A esperança, o gredeiro Lá vem ela, toda linda Tarduagem no cofre, cabelo parafina Uma blusa baby look, calça sempre op Faz faculdade de turismo na praia do Pepe Será que a mãe dela sabe? Frequenta academia, que beleza Gosta de teatro, comida japonesa Torbenada, rompe seu bom bebo Olhos castranhos, vamos cantar! Firmam! Sexo, bebida e cocaína Fazem parte da sua rotina Sonhos, ilusões e promessas Quem sabe um dia ela sai dessa? Sexo, bebida e cocaína Fazem parte da sua rotina Sonhos, ilusões e promessas Quem sabe um dia ela sai dessa? Lá vem ela, toda linda Tarduagem no cofre, cabelo parafina Uma blusa baby look, calça sempre op Faz faculdade de turismo na praia do Pepe Frequenta academia, que beleza Gosta de teatro, comida japonesa Torbenada, rompe seu bom bebo Olhos castranhos, claro Um belo sorriso Sexo, bebida e cocaína Fazem parte da sua rotina Sonhos, ilusões e promessas Quem sabe um dia ela sai dessa? Sexo, bebida e cocaína Fazem parte da sua rotina Sonhos, ilusões e promessas Quem sabe um dia ela sai dessa? Mas quando a gente chega ao final do silêncio vazio da casa Ela chora, querendo o colo Ou o conto de fada com o pinhal feliz Mas quando o sol toca a sua pele A moçada toda de turismo Lá tem ela toda a vida Tatuagem no cofre, cabelo parafina Uma blusa baby look, calça sempre op Faz faculdade de turismo na praia do Pepe Sexo, bebida e cocaína Fazem parte da sua rotina Sonhos, ilusões e promessas Quem sabe um dia ela sai dessa? Sexo, bebida e cocaína Fazem parte da sua rotina Sonhos, ilusões e promessas Quem sabe um dia ela sai dessa?